Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. O vidente Rodrigo Tudor, em previsões, revelou um acerto que ele teve, que ele acabou acertando, para a famosa apresentadora Sabrina Sato. Vou dar detalhes desse vídeo com essas previsões e depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários. Roda o vídeo, inscreva-se no canal do Rodrigo, link na descrição. Mas isso aí só o tempo de... Pode até que seja um desejo pessoal meu esse reencontro deles, mas eu acho eles maravilhosos. Que legal. E a sua amiga Sabrina Sato, Rodrigo, como fica o futuro? A Sabrina, eu tinha previsto também que o carnaval seria dela, você lembra disso? Sim, lembro. Pois é, o carnaval foi dela, né? Com todas as outras maravilhosas, a Gabi. Ai, tanta gente linda que desfiou, né? Mas a Sabrina é... como é que eu vou te dizer? Seria a nova Hebe Camargo, né? Vamos colocar nessa bandeira. A Sabrina é ícone em caminhos absolutamente abertos. O que eu vi para ela, que eu dei até para um jornal que eu esqueci, que ela vai ser mãe novamente. E eu acho que a Globo puxou ela para a GMT, mas que a tendência dela é ter um programa em rede aberta. Ela vai ter desde... eu falei para ela. Ela está para assumir um programa na Globo Aberta. Globo Brasil. Que legal, que legal. Filhinha, eu acho que a Zoe é a artemisantiga essa, viu, que eu vi que a Zoe vai ter o irmãozinho dela lá. Ah, é ela, a dona Kika, que é a mamãe dela, são pessoas muito queridas. Que legal. E uma pessoa que eu nunca te perguntei, eu não sei se você conhece ela, como você conhece muitos famosos, e até saber do futuro dela, como fica, é o Léo Dias, famoso jornalista. Você conhece ou não? Eu já tive alguns contatos com ele em cobertura de evento. Eu me lembro que ele já me entrevistou, né, é uma pessoa boa, ele tem luz, né, ele é uma pessoa que tem luz, ele tem brilho. Só que a espírita tem que ter mais calma nas colocações dele, igual ao que eu venho falando das minhas previsões. Nem tudo pode ser falado, né. Particularidades de pessoas, igual houve uma polêmica entre eles e a Luciana Gimenez. Sim, eu vi ela chorando, né. É, ele noticiou a notícia, mas eu acho que o Léo é um menino bom, mas ele compra muita briga que não é dele. Não vale a pena você expor pessoas para pessoas ficarem com ódio e trazer essa energia ruim para você. Isso nunca vale a pena, mas é uma pessoa boa, eu tenho pouquíssimo contato com ele, eu encontrei com ele acho que duas vezes e tal, mas foi muito receptivo, foi uma pessoa muito legal comigo, né, como todos, eu nunca tive problema nenhum com jornalistas, sempre muito queridos. Mas eu acho que às vezes, assim, ele não precisa falar tanto, porque às vezes ele atinge feridas e quando você mexe em ferida, aí é problemático. E ele vai continuar tendo uma relevância, um destaque? Vai sim, vai, já tem o nome dele, é competente no que faz, mas eu acho só, eu nunca o atendi, mas um conselho que eu daria para ele, nada precisa, aliás, nem tudo precisa ser falado, ele tem muito inimigo, né, então é ficar mais light. O pessoal quer entretenimento, quer fofoca, mas eu acho que a fofoca, ela perde um caminho quando ela vira, informações ou trazer, não que ele faça, tá gente, mas trazer informações muito particulares, a pessoa se sente invadida, né, eu não gostaria, eu não gostaria, eu sou discretíssima, as pessoas não sabem nada da minha vida particular, sabe? Então, acho que é assim que tem que ser, porque a gente não precisa ficar se expondo tanto, né, mas também o caminho dele e alguma pessoa do bem. Sim, ô Rodrigo, uma pessoa que você previu, fez previsões para ela e acabou acertando, foi também, né, a Ana Maria Braga, que você vinha dizendo os alertas sobre saúde e veio se confirmar. E o que você vê para o futuro dela aí, ela vai se superar? É, como toda pessoa que está se tratando aí, ela vai continuar lutando, né, nesses tratamentos dela que ela tem feito, acho que ela deveria parar de fumar, ia ser tão boa, Ana, se ela largasse o cigarro, nossa, ia ser muito bom. E eu vejo apenas essa questão que envolve o divórcio dela, problemas jurídicos, né, problemas jurídicos, né, mas eu não estou, assim, vendo nada de trágico para ela, não. É mais problemas jurídicos, essa coisa toda aí, parar de fumar, se cuidar mais desse aspecto. Quem sabe ela tira umas férias, eu acho que ela está muito cansada, né, mas eu percebo que ela precisaria tirar um tempo para ela, eu acho que essa seria um caminho para se cuidar e ver essa questão pulmonar, o cigarro só atrai, está aí muito a gente, então é uma coisa que, mais uma vez, pela mão do homem, você fuma, você causa todo um problema. O mesmo acontece com pessoas que usam outras coisas, que bebem, tudo isso são canais de espíritos obsessores, você tem que ficar livre do quê? da bebida, da droga, né, de tudo isso que é ruim, porque senão você atrai essas obsessores para você e é essa realmente. Ela é uma pessoa iluminada, só deveria parar de fumar, ligar para o mão, fica tudo bem. Luísa Sonza, Rodrigo, ela que está em destaque aí, pediram muito para você falar da Luísa aí, se ela continua com essa carreira brilhante aí. Vou pegar a foto dela aqui. Você canaliza a energia quando você vê a foto, Rodrigo? Isso, isso. Nossa, você está de parabéns, hein, Carlos? Por quê? O outro dragão vai ter, ó, tem os 300 aqui. Ó, ela continua muito bem, estou olhando aqui a carinha dela. Eu não entendi o que você falou, Rodrigo, do quê? Que está muita gente... Tem mensagem só, só 300. Nossa, é, está uma repercussão enorme aqui, nós já vamos responder vocês, tá, galera? Deixa, só tenha... Obrigado pelo carinho. Isso, só tem essa da Luísa e mais um aí, a gente já vai responder as perguntas. Estou olhando aqui a Luísa, não, ela continua com sucesso, muito sucesso. Algumas questões a nível de amor que ela tem que resolver. Pela minha visão aqui, dá umas questões de amor aí que ela tem que resolver. E é isso, continua brilhando, é o ano dela. 2023 vai ser melhor, vai ter surpresas para ela, mas continua com muito brilho, né? Que legal. E por último, o que pediram para te perguntar, antes da gente entrar nas perguntas, o querido apresentador Silvio Santos, que esteve afastado aí das gravações durante o tempo da pandemia. Ele volta com tudo agora, Rodrigo? Tem algum alerta para ele ou não? Está tudo tranquilo. Saúde, né? Porque eu acho que o Silvio, ele está assim, um pouco fragilizado, né? É uma pessoa queridíssima, um ícone, mas tem que cuidar muito, muito dessa saúde. Entendi, então esse é o alerta. Mas você vê morte ou não? Não pode nem comentar. Eu quero acreditar que ele vai viver 200 anos. É o que todo mundo torce aí. As pessoas gostam muito do Silvio, né, Rodrigo? Muito, Rodrigo. Ah, e eu sempre pergunto aqui para os meus convidados, a respeito de mim e desse projeto novo aí, que é o Místico Podcast, se você ver um crescimento aí. Olha, eu fico impressionado, como eu sempre sou muito transparente nas minhas coisas, eu pessoalmente não gostava de YouTube. Como eu te disse, foi um projeto nosso, de quatro anos, né? Sim. E o seu, da Carlinha e tal, e é impressionante o poder do YouTube, né? Atualmente, eu sempre tive uma grande relevância, mas as pessoas chegam na gente, eu atendi uma querida da Somália outro dia, lugares que eu realmente nem imaginava olhando para o globo terrestre. Então, quer dizer, gente do México, Guatemala, tudo que é lugar, o YouTube é a TV do mundo, né? A TV que vai ficar é o YouTube, né? E o Místico Podcast é um projeto inovador, é um projeto que ele tem tudo para ter mais sucesso, você já está aí com grandes profissionais aí fazendo previsões, e até eu, Rodrigo Tudo, que represento essa parte dos paranormais que estão aí na mídia, nas TVs. Eu convido aos amigos paranormais, pessoas tão queridas e célebres aí, como muita gente boa, é difícil falar nomes, mas tem tanta gente boa, aceitem aí os convites do Carlos, é um rapaz extremamente do bem, honesto, sabe? Aceitem, é uma relevância. Às vezes a pessoa fala, ah, nem preciso de consulta. Eu também não, gente, mas eu venho, porque é bom falar para o público, né? Então, tenho grandes amigos aí. Márcia Fernandes, querida. Quem sabe a Marcinha vem aí. É, a gente conta aí com a presença dela, ia ser ilustre. A Márcia é uma diva, eu costumo falar que ela é uma diva, de uma simplicidade, uma querida. Ai, me fogem nomes, mas tem tanta gente boa aí. Tem o Edu Scarfon, que participou também do programa do Domingo Legal, que é outro querido. Tem Morgana, não sei se ela é cigana, Morgana, que querida. Tem tanta gente boa, mundinha, que é uma fofa também. Ai, tem muita gente boa na nossa área. Com certeza, aguardo todos eles, né? E eu que, entre aspas, sou conhecida como Moro aí das TVs, eu peço que os amigos aceitarem o convite do Carlos, porque você sabe meu nível de credibilidade, eu jamais apareceria num local que não fosse extremamente ético. Então, vão aceitar, vão aparecer, vão debater, e no final, a gente vê o que esses prêmios vão chegar, né? Com certeza, e eu trato as pessoas... O melhor é o que a gente pede, e o seu canal vai ser um sucesso. Eu não entendi o que você falou, Rodrigo, deu um cortado. A todos os meus hotéis, meus amigos, vamos aceitar os convites aí. Tchau. Bom, meus amigos, opina aí nos comentários, se vocês também acham que o Rodrigo acertou. Pra mim, ele sempre acerta, não é à toa que ele é amigo de um monte de famosos, né? De celebridades. Deixe a tua opinião embaixo nos comentários. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado, né? E muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o Guru das Celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!